Nós estamos no coração da quebra Pois muito bem quem é quebrada levanta a mão Quero ver, uma vez faz a exploração da quebra Tentando enxergar o fruto para a liga dela A sombra da maldade, o inferno sempre a mão Não cabe nada, vou tocar na traição Não faz a oração, que os órgãos da canção Daquele pique pra chegar na hora do buzão A morte minha não consiga, não trovar que o rosto Eu tô na pista da quebrada, liso e cuida tudo Vou te falar que você é foda aqui no solo A quem abraça ideia amada por engano Dentro de um limite vale tudo por um sonho Sem desespero da distância do espanho A dia muda, muda a geração Quando muda o processo de transformação Ter sujeito no homem não é fácil não Essa maternidade é o fim da missão Talvez sua pessoa até te cobra demais E não se entrega nunca das casinhas mortais E nos arranhou as vagas e humilhações Antifatia, perseguição, maço que ninguém queria se pegar viciado Independente de ser do alto ou radiado Mas você tá sendo feito com o coração humano É que essa porra me enganado Desde antes manda a porta com ladrão Desde antes de operários Nós somos a mentira de malandros e odários Vamos com a exclamação que a gente criou De um grande espécie A dor de fazer lugar A figura de um século A nova geração tirando a velha bandidagem Até foi seu tempo de malandragem Se hoje a raça perde Como eu sou a fera Se não é esse sur O homem físico A dor de fazer lugar eu quero ver Compartilha dos mundos, seu fundo negativo Não é que o monte, nunca deu o prazo Sente dor, almei a dolos dobro Chora o filho da irmã que foi morto Canta com geral, daí fez de contal O que foi geração, foi fiel até o final Abençoado, só mal dizendo, jamais vou ser mano Mesmo sofrendo, vou filho especial Que mente retardada, tô encerrada Ela não pode fazer nada Abençoou, sou eu rapaz, isso mesmo Cargo rapaz, pensei ela pra dar veneno Quase todo festeiro, fico perto da minha Isso aconteceu, também com rada na neirinha Atravessando de São Paulo a Bahia Mas acredito que eu sei se eu mole queria Por 49 anos que foi, eu piquei Vou pagar de um malandrão pra ver Meu coração na pedra, a cena é repetida Ao redor dos anos, sigo pra ter vida Dias naturais, armas vão além Atenção de sangue, o mesmo vai inventar Pra se meter com a vida de alguém Deixo eu sempre mostrar quem é quem Pode acervar, ser sujeira, vou cortar o medo Não tem a intenção de agradar, tem um centro Só que pensar em crimes, sua alma já tá dentro A mente ocupada, melhor seus pensamentos Você pode voar, ir além, acredite Pode se tornar menos um mundo menos Fique até mesmo, superar a dificuldade da vergonha Eu sei você mesmo, essa pessoa estranha É isso que eu te vejo aqui Vai me acompanhar, até envertecer É nossa cultura, ser um fone, fone Ação não vai voltar, só depende de você Se animais cambiar, tentando enxergar O mundo é para além da guerra Mesmo fácil de amor, renda com a favela Quando eu sei que a cidade levantamos Quando eu sei que a cidade levantamos Quando eu sei que a cidade levantamos Eu quero ver Quando eu sei que a cidade levantamos Eu quero ver Quando eu sei que a cidade levantamos Eu quero ver Quando eu sei que a cidade levantamos Eu quero ver No coração da queda E esse é o amor No coração da queda Se sabe dar valor Prevido a sua queda No coração da queda A vida é que era por mim No coração da queda Eu vejo a criança sorrir No coração da queda Meu amor, minha casa, meu suor O seu vício de controle Minha fé e minha fé Muito obrigado Muito amor A atenção No coração da queda